Pau que nasce torto, nunca sem direita, pois é Marucid, o ex-mordomo do Bolsonaro, voltou pra jaula comprovando aquilo que todo mundo já sabe. Bolsonarista não pode ter uma segunda oportunidade porque são como escorpiões. Soltos só sabem picar, não servem pra nada, só sabem exalar veneno pra tudo quanto é lado. E foi exatamente o que fez Marucid jogando a sua delação premiada. Na lata do lixo pra espalhar fake news, espalhar fofoca, pra ficar bonitinho com seus pares. Pois bem, ficou bonitinho e agora é um novo desmaiadinho que acordou direto na cadeia. É, porque o machão número um das Forças Armadas, o primeiro em tudo, quando a polícia chegou lá desmaiou igual uma flor. Que vergonha, que vexame. Deus nos livre de enfrentar uma guerra com gente como Mauro Cid, como Bolsonaro, Helena e companhia. O fato é que isso aqui mais uma vez demonstra o como essa gente é perdida no mundo, como não adianta sequer dar oportunidades. Delação premiada que servia muito mais pro Mauro Cid do que pra qualquer outra pessoa. Afinal, a fartura de provas materiais não dá pra contar no gibi. O cara tramou o golpe inteiro no zap e deixou tudo registrado com áudio, texto pra lá, texto pra cá, recibo de pagamento, manda dinheiro pra isso, manda dinheiro pra aquilo, enfim. Não precisava da delação, a confirmação dele, que tava servindo mais pra ele, pra ajudar ele a puxar uma cana muito menor. Mas como o bolsonarista é todo metido, é esperto, ele foi fazer gracinha e espalhar áudiozinhos pra militância bolsonarista. Querer mais uma vez criar fumaça em cima de provas mais que contundentes de que eles tentaram se manter à força no poder depois de jogar na lata do lixo. Quatro anos que o povo deu pra eles mostrarem serviço e não mostraram absolutamente nada. Pois bem, o Mauro Cid jogou também na lata do lixo sua chance de ficar fora da cadeia e agora vai voltar a ficar provavelmente um bom tempo lá. Porque se aqueles arruaceiros puxaram 17 anos, imagina um dos principais pivôs ali de todo o esquema do Bolsonaro na tentativa tabajara de dar um golpe de Estado no Brasil. Pois bem, vai apodrecer na cadeia porque é o lugar que essa gente tem que ficar. Bolsonaristas são incapazes de conviver em sociedade. São pessoas perigosas, criminosas, ressentidas, fracassadas, que querem sempre porque não tem sucesso como pessoa na vida. Pode até ter sucesso bajulando, subindo de cargo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas como pessoas, eles sabem que são fracassadas. E aí o que acontece? O cara não se aguenta e vai lá e cria problema. Criou problema na hora errada, Mauro Cid. Porque as provas que a polícia já tinha a seu respeito eram mais do que suficientes, não precisavam dos seus depoimentos. Pode jogar na lata do lixo. Os próprios generais confirmaram tudo o que aconteceu, que você andou falando e tramando por aí. São gente que tem muito mais credibilidade que você, né, Mauro Cid? Um cara que andou na rabeta do Bolsonaro, pra cima e pra baixo, virando uma espécie de cãozinho de luxo da Michele Bolsonaro, fazendo saque de dinheiro público do cartão corporativo e levando em espécie pra Michele, pros apaniguados da Michele, maquiadora e companhia. Você virou esse cachorrinho do Bolsonaro e agora que provavelmente o Bolsonaro também tá indiciado junto com você. E devem começar a vir os julgamentos e as prováveis condenações. Você já fica aí na antessala esperando o Bolsonaro chegar, pra você ficar servindo marmitex pra ele na papuda. Porque é esse que é o destino de vocês dois. Terminar na lata do lixo da história, apodrecendo no fundo de uma cadeia. Que sirva de exemplo pros bolsonaristas alucinados, que continuam usando as redes sociais, esperneando, indo no limite da lei, ultrapassando muitas vezes esses limites, achando que nunca vai acontecer nada. Esquecendo os milhares que já foram presos, esquecendo as dezenas que já foram condenados aí a 17 anos ou até mais. E eles continuam dobrando a aposta e perdendo todas. Vocês não têm cartas na mão. Você, Bolsonaro, companhia, todos seus comparsas, não têm mais o que fazer. Parem de causar confusão, porque a única coisa que vocês estão conseguindo é deixar o caminho ainda mais tenebroso pra vocês. O que praticamente vai fazer com que todos ali no futuro transformem a cadeia da papuda ou qualquer outro presídio brasileiro numa espécie de grande banheirão do exército, onde gente velhaca vai poder viver o fim dos seus dias na broderagem. E você, qual a sua opinião a respeito? Surpreso do... Do olha-faca aí ficar apavorado e sair falando a bobagem pra ver se reconquistava seus amiguinhos bolsominhos? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar, em especial pra aquele seu amigo tonto bolsonarista que continua achando que daqui 72 horas vai ter alguma reviravolta. As reviravoltas são essas. Sempre eles cometem mais crimes, deixam lá provas abundantes pelo caminho e terminam na cadeia com aí o Mauro Cidio, que tava com a sua delação em dia, em casa, curtindo com a família, recebendo sem trabalhar, e agora voltou pra cadeia por obstrução à justiça. Tchau, tchau.